É o Elite dos Mandela Pai cê tá com força, cê tá com força, cê tá com força, tempus meninou, da paga V recherche, v recherche, v recherche, v recherche, v recherche, v recherche, v nutrientus na labeza Ele vai me esse brinquedo, que mandaram, que mandaram, que mandaram, passa pega No pique do vice-versa, no pique do vice-versa Ve pega no pau, pão na pepega, ve pega no pau, pão na pepega Música 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 Música